Chegou hoje em Rio Preto o suspeito de ser o líder da quadrilha que roubou um banco no centro da cidade no começo de agosto. Leandro Gonçalves estava em Praia Grande, litoral do estado, e foi preso pelos policiais da DIG de Rio Preto no início da semana. No dia da prisão, ele apresentou um documento falso. O suspeito foi ouvido hoje à tarde e negou a participação no crime. O delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva por 30 dias e ele ficará preso no centro de detenção provisória de Rio Preto. No dia do crime, homens armados invadiram o acesso aos caixas eletrônicos e renderam uma funcionária que estava abastecendo os equipamentos. O banco informou que foram levados R$ 70 mil em dinheiro. Outros dois suspeitos de envolvimento no roubo já foram presos em Londrina, no Paraná.